Olá, tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Vem pra cá, fica aqui mais pertinho da gente, fica à vontade, é hora de focar na sua vida e como você pode levá-la de uma maneira mais saudável, seja através da sua alimentação, através daquilo que você escolhe assistir, escolhe ver, alimentar a sua alma também, seja de diversas maneiras, você pode viver melhor ainda hoje. E no programa de hoje a gente vai falar de natação e como duas pessoas incríveis que estão presentes aqui com a gente tem influenciado milhares de vidas. A gente também vai falar, vai mostrar pra você uma receita deliciosa e toda saudável, totalmente possível. Hoje tem hambúrguer de feijão aqui na cozinha. Mas antes de mais nada, pense nessa frase de Robin Sharman que diz o seguinte, se você não criar tempo pro exercício, provavelmente precisará criar tempo para doenças. O que você prefere? Eu prefiro saúde, prefiro exercício hoje. Você não tem desculpa, não sei se precisa ter limitações físicas, limitações até mentais, mas existe sempre uma saída. Nós já exibimos aqui no Vida e Saúde vários programas com paratletas, com pessoas que se superaram e se eles puderam você também pode, com certeza, pela graça de Deus. E pra fazer o Vida e Saúde hoje mais legal e mais completo, a gente tá aqui com dois atletas, dois super atletas de peso no cenário nacional e internacional. Fabíola Molina, tudo bem? Tudo ótimo, Teru, graças a Deus. Bem-vindo ao Vida e Saúde. Muito obrigada. E ela veio acompanhada do seu querido esposo, Diogo Yabe. Muito bem-vindo também, viu? Obrigado, um prazer estar aqui com você. Gente, saúde é vida, é esporte. Eu tava o outro dia pensando, o Vida e Saúde acontece aqui em Jacareí, na região do Vale, pertinho de São Paulo, e quanta coisa boa surge dessa região. O esporte aqui realmente fez essa região também melhor. Fabíola, você começou aqui em São José mesmo? Como é que começou a natação na sua vida? Eu sou nascida em São José dos Campos, né? Então sou joseense. Os meus pais, né? A Kelsey e o Molina, conhecido como Kelsey e o Molina, meu pai, Francisco, eles também foram atletas de natação, então eles já faziam natação. A natação sempre foi bem tradicional, em São José, no Vale do Paraíba. Então, quando eu era pequenininha, eles sabiam que eu ia começar a fazer natação, porque meu pai achava importante eu aprender a nadar, e eu tenho uma irmã mais nova que também, as duas, tinham que fazer natação. Só que eu tive uma crise de bronquite, eu já tinha bronquite, e eu tive uma crise muito forte, e aí meu pai falou, não, não vamos esperar mais, vamos começar hoje a natação. Então, naquela época, eu comecei com quatro anos, que pra hoje é tarde, né? Hoje as crianças de seis meses já estão nadando, a gente tem duas pequenininhas, oito meses já tá indo pra piscina, mas naquela época não era muito comum começar com quatro anos. Então, eu comecei no Sesc, que era bem pertinho da casa dos meus pais, do apartamento que eles moravam, e foi uma bênção. Eu nunca mais tive bronquite na minha vida, não sei o que é isso, não sei o que é não respirar. Então, por causa da bronquite, e muito do incentivo dos meus pais, eu comecei na natação com essa idade, e eu sou super grata, né? De ter começado tão novinha, acho que a natação é tão gostosa, é um exercício tão maravilhoso, e já poder se beneficiar do esporte, ainda mais ajudar na saúde, foi muito bom pra mim, muito bom mesmo. Agora o Diogo já é paranaense, mas também tem uma história já tradicional com a natação da família. Sim, eu cheguei aqui em São José em 2002, e vindo de Londrina, onde eu comecei a nadar com dez anos, com nove, dez anos, porque meus pais também nadavam, e sempre incentivaram a fazer algum esporte. E aí eu fiz vários esportes, mas na natação me identifiquei mais, consegui fazer mais amizades, e eu acredito que essas amizades que me levou a continuar nadando, até eu me destacar e conseguir colocar outros objetivos na natação, os objetivos mais altos, que acabou me fazendo me mudar aqui pro Vale, né? São José, e conheci a Fabíola. Ah, olha só, outros ganhos do esporte, da natação, né, Fabíola? Eu já brinco que existe um cupido aquático, né, porque os pais dele foram, né, atletas de natação, os meus pais foram, e a gente se conheceu lá na associação, né, na piscina, onde eu comecei, né, depois o Diogo foi pra lá, comecei o SESC, mas logo depois eu fui pra associação, que foi a minha grande escola de natação, e aí a gente fala que tem um cupido aquático. Fazer esporte também ajuda a encontrar o marido. Com certeza, com certeza. Agora, nem sempre quem começa a natação, na verdade, eu acho que a maioria que começa a natação, que começa qualquer esporte, não tem aquela ambição de se tornar um atleta olímpico, ou um atleta pan-americano, mas isso vai acontecendo aos poucos. A gente tem aqui uma amostrinha de algumas medalhas, aqui tem tanto do Diogo como da Fabíola, os dois colecionam, gente, mais de mil medalhas, de cada um, cada um, de vários campeonatos que participaram. Então, você se lembra da sua primeira vitória, Fabíola? Ah, eu lembro de alguns momentos importantes, assim, né, a primeira vitória que eu diria que foi mais importante foi quando eu tinha 10 anos, só que antes disso eu tinha participado de alguns festivaizinhos, mas com 10 anos eu participei de uma competição chamada Campeonato Estreante, que é quando você se federava, os não federados e os federados da Federação Aquática Paulista, porque a gente tá no estado de São Paulo. Então, nesse campeonato foi no Pacaembu, era uma piscina de 50 metros, eu nunca tinha nadado, então você, né, pequenininha, aí eu sempre fui... Nada, 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 e a piscina não acaba, nada, nada, nada. Então, essa competição me marcou bastante, eu nadei o Sem Borboleta, que não era tanta minha especialidade, assim, pra criança era difícil na longa, né? E borboleta é um nada que exige bastante, né? Eu sou especialista em costas, né? E nadei o Aprova dos Sem Costas também, e eu lembro do tempo que eu fiz, que eu fiz um em 25, então, assim, isso aí me marcou bastante. O tempo do borboleta eu não lembro muito, mas o tempo do costas... Olha, que legal! Que eu fiz em 25, é. Você, Diogo, você consegue lembrar das vitórias e o que veio junto com essas vitórias? É, desde que eu comecei a nadar eu já era meio competitivo, já queria melhorar o tempo, já queria, assim, principalmente contra mim mesmo, né? Não era... Aquela coisa mais da superação, quem sabe? Eu sabia que cada um também desenvolve de uma maneira diferente, né? Algumas crianças crescem mais rápido, outras não, né? Então, o tempo na natação é muito bom porque tem essa referência. Então, é... No primeiro ano de natação, os técnicos já perguntavam pros nadadores, né? Pros aluninhos, o que que vocês estavam fazendo ali? Alguns falavam que tava ali porque a mãe pedia, porque era obrigado, porque não tinha nada que fazer em casa. Qual que era a sua resposta? Eu já falavam que eu quero ser o meu melhor possível. Olha, que legal! Então, é... Eu sempre levei isso, acho que é essa atitude que faz um atleta vir de dentro do atleta pra sair o resultado, do que, ah, tem um programa específico pra atleta, ou um treino mais forte, ou um treino certo, né? Mas, geralmente, os campeões vêm dessa mentalidade de, desde o começo, já tá querendo fazer o melhor. Tanto é que a maioria dos nadadores do Brasil vieram de cidades do interior. A maioria dos nadadores olímpicos ou nadadores medalhistas olímpicos não vieram de cidades grandes, onde tem os melhores programas. Vieram de cidades pequenas. Olha que interessante! E, então, também pode dizer que não foi aquele programa específico que fez o atleta, mas a mentalidade desde criança. E tem gente que pensa mesmo, só vou deixar você falar, Fabiola, que, ah, nasceu com uma estrela, né? Nasceu com... Na verdade, tem quem olha essas medalhas aqui, não imagina o tanto de esforço e quantas horas, e o frio que passou, e as coisas que tiveram que abrir mão pra subir num pódio. Fala, Fabiola. Com certeza tem alguns atletas que são diferenciados, tem um talento um pouco a mais do que alguns outros atletas, mas se você tiver o talento e não tiver a dedicação, o esforço, você nunca vai chegar lá. Alguém vai te ultrapassar. E, às vezes, você não tem o talento, mas você tem muito esforço, você vai ser muito melhor do que a pessoa que tem o talento. Que legal! Então, é muito mais esforço, dedicação, sacrifício, determinação de você não desistir, porque, assim, os contratempos, as dificuldades, os... assim, a gente tem muitas medalhas, a gente fala que a gente tem, né, junto duas mil medalhas, mas se for somar a quantidade de quartos lugares ou nonos lugares que a gente pegou, vai dar uns cinco mil. Então, só que a gente só mostra as medalhas, lógico. Olha só, claro. Mas a gente chegou muito, eu cheguei muito em quarto lugar, eu cheguei muito em nono lugar, que é não fazer a final, né, que isso é nada, oito pessoas. E, assim, se você desiste, ah, fiquei em nono, não vou tentar de novo, ou fiquei em quarto, não vou tentar. Então, você tem que, assim, ser muito persistente pra você chegar lá. Minha primeira Olimpíadas, por exemplo, eu fui com 25 anos, né? A minha segunda Olimpíada tava com 33 e a minha última Olimpíada tava com 37. Fiz três Olimpíadas. Três natações olímpicas, uau! E a primeira com 25, já era considerada relativamente velha. Tanto é que depois eu já pensei mais ou menos... Pessoal, 25 anos e pras Olimpíadas acabou, é isso? Isso é papo de vocês, é que ela tá novíssima ainda, gente, é demais isso, né? E, assim, realmente, assim, foi difícil. Agora, eu queria que vocês falassem... A última, ela foi como a mais velha do... Foi como a mais velha competidora, uau! Da natação, é. E deixa eu falar, o que vocês... Mais experiente. É, jovem há mais tempo, Diogo, jovem há mais tempo. Queria que vocês falassem um pouquinho pra gente da emoção de estar numa Olimpíada, por exemplo, Atenas, Sidney, vocês participaram também, né? Aí, quando você tá lá, aquela emoção, aquela monte de coisa acontecendo, a concentração que tem que estar super afinada pra você tentar manter os tempos, né? Ou ultrapassar os tempos. Quando vocês olham pra trás, assim, veem que valeu a pena e a emoção que vocês sentiram de só de participar, né? Vocês ganharam medalhas e tudo mais, mas só de participar. Falem um pouquinho pra gente. Eu quero ouvir do Diogo primeiro. É, na Olimpíadas, né? Quando a gente chega, a gente já tá bem acostumado, assim, com competições internacionais, competições também no Brasil, né? Então, a gente tá meio automatizado, né? Então... Não sente aquele nervosismo, Diogo? Muito, isso eu vou chegar aí. Mas daí, quando você chega na Olimpíada, você vê que todo mundo tá um pouco diferente, tá? Todo mundo a flor da pele, todo mundo mais concentrado. Ali é onde vale, realmente, né? Então, se a pessoa chegou... Parece que todos os olhos do mundo estão ali sobre você. É, e quem vê através da tela também tem um pouco mais dessa sensação de... Nossa, como será que ia estar lá na pele de um atleta, né? Mas o atleta de natação é meio cético, né? Ele chega lá e quer sentir ele mesmo, né? Na água, se tá bem, se tá mal, fica bem concentrado naquele... No caso da Fabíola, um minuto de prova. Então, você treina quatro anos por um minuto. A minha prova era dois minutos. Então, você treina aí horas e horas durante dias. Dias, meses. Em caso de dois minutos. Então, você fica muito concentrado. Mas você sente aquela diferença por ser um... Por ser um cooperato olímpico. Principalmente nos esportes que dão mais valor pra Olimpíadas, como é a natação. Que você ganha um mundial de longa. E no outro ano, você perde a Olimpíadas. Que coisa, né? O mundial não valeu tanto, né? Então, o que vale é quem ri por último na Olimpíadas. Então, é... Apesar de tudo isso, é... Passa rápido. Principalmente, ali naquele momento de antes da prova. E se chegar, cair na água, acabar. Então, é... A sua memória fica um pouco mais ampla mesmo, né? De todo o preparo. Tudo... É os anos de você pegar aquele índice. E na viagem mesmo, pros campeonatos, pra Olimpíadas. Agora, aquele momento mesmo que tá passando na telinha ali, de você nadando. É muito rápido mesmo. E acaba... Você nem lembrando mais da sensação. Mas me fala. Eu lembro do finalzinho, eu morrendo. Eu... Cadê os deuses olímpicos pra me ajudar? É uma expressão que a gente usou na atração, quando a gente vai ficar muito cansado, a gente fala assim, nossa, tá morrendo. É uma expressão de cansaço, assim. Morrendo no final da prova. E pra você, Fabiola? Ah, é... Que tantas vezes subiu o pódio, que tantas vezes recebeu a medalha, que tantas vezes chegou em nono lugar, chegou em quarto lugar. Ah, é uma... Qual é a diferença? Tem alguma vitória que você lembra, assim, que marcou? A Olimpíadas é uma emoção super única, né? A gente fala assim, às vezes as pessoas falam, ah, explica um pouco como é ser um atleta olímpico, ir às Olimpíadas. A gente fala assim, é muito difícil você explicar. Igual, às vezes, assim, você ser pai ou você ser mãe. Como que é? Não sei. Só você sempre que às vezes você consegue explicar. É uma sensação muito única, né? Assim, e no caso do atleta, você começa a se destacar e você começa a objetivar aquilo. Então, eu comecei, eu cheguei na Seleção Brasileira com 16 anos. E aí, como eu cheguei na Seleção Brasileira, eu fui para os Jogos Pan-Americanos de Cuba, em 91. E aí, eu falei, nossa, eu cheguei na Seleção Brasileira, agora eu quero, né, chegar às Olimpíadas, que é o máximo. Então, e eu só fui com 25 anos. Então, foram 9 anos para conquistar aquele objetivo. Então, você, 9 anos tentando aquilo. Alguma vez você pensou em desistir, Fabiola? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. E em Sydney, quando eu fui, eu fui a única mulher de todo o Brasil, né? Então, não existia, na década de 90, não existiam meninas que chegavam no nível internacional. E as pessoas sabiam que eu era mais próxima do índice. Então, toda a pressão era que a Fabiola conseguisse ir, que a Fabiola fosse para as Olimpíadas. E Sydney, eu consegui. Então, assim, a sensação, assim, de, às vezes, de desânimo durante o processo é bem grande. Porque, às vezes, você... Tem que concentrar nisso também. Para Sydney mesmo, né? Como funcionar na natação é diferente de cada esporte e você se classifica de um jeito. Por ser natação um esporte individual, no Brasil são algumas competições que são seletivas. No caso de Sydney, nós tínhamos quatro competições seletivas. Os Jogos Pan-Americanos de 99, um Campeonato Brasileiro no final do ano em dezembro, um Campeonato Sul-Americano em março e a última competição... E nas três primeiras vezes que eu poderia fazer o índice, eu fiquei a nove centésimos, doze centésimos e quinze centésimos. Então, eu chegava muito próximo e não conseguia o tempo, que era de um minuto, dois segundos e noventa centésimos. E aí, você fala, eu já treinei tudo, eu já fiz o meu máximo e eu não consegui. Por que que da próxima vez eu vou conseguir? Então, você lidar com essas dúvidas e você ter que virar a mesa e você conseguir se reinventar para da próxima vez você estar mais forte e você superar... E todo mundo esperando o que você faça. E você também, você se dedicou a vida inteira, praticamente, para aquele momento. Claro, claro. Então, quando você consegue, é uma sensação, assim, de alívio muito grande, né? De alegria muito grande e depois de gratidão muito grande, né? Você é muito grata, porque você, apesar de ser um esporte individual, você tem muitas pessoas que estão junto com você. Tem muita gente que está ali, empurrando o caminhão com vocês. Olha, a gente está super honrado de receber vocês dois aqui no Vida e Saúde. E todo mundo que vem para cá, você já sabe, né? Sai daqui de barriga cheia com coisa boa. Hoje eu nem falei a receita para vocês. É um delicioso hambúrguer de feijão carioca. Sabe aquele que sobrou aí na geladeira, que você está enjoada, não está querendo esquentar de novo? Que tal um hambúrguer para hoje à noite? Essa é a proposta de hoje e você vai usar o seguinte. A gente já vai falar e vai fazer a receita. Duas xícaras de feijão cozido e escorrido, eu não estou usando nada do caldo. Uma xícara de proteína de soja, hidratada, ela já vai ficar um pouquinho mais que uma xícara, tá? Meia cebola picadinha, açafrão, chimichurri, dois dentes de alho. Vamos usar também farinha de milho, aquela flocada. E aí você coloca o que mais você quiser no seu hambúrguer. Quer usar rúcula? Pode. Quer usar repolho? Pode. A gente está usando um creme vegetal, tomate e alface, para não complicar a vida de ninguém, tá? Seguinte, eu coloquei água na carne vegetal. A proteína vegetal texturizada é aquela carninha que parece uma ração de cachorro, algumas pessoas falam, né? Ela não tem gosto, não tem sabor, mas ela tem essa textura e cor maravilhosas. Agora a gente vai adicionar sabor. Colocando cebola. E ela é muito boa para pegar sabor. Então capricha aí. Pode usar coentro, pode usar... Opa! Cominho, se você preferir. Mas essa combinação do nosso hambúrguer ficou incrível. Cúrcuma ou açafrão, que é um alimento anti-inflamatório maravilhoso. Estou usando o chimichurri, que é um tempero desidratado também poderoso para dar sabor. Vou ralar esse alho. Vou colocar um alho bem raladinho, que eu quero ele pequenininho aqui no hambúrguer. Você vai para a cozinha, Fabiola? Bem pouco. Ou é o Diogo que vai? O Diogo, ele gosta mais de cozinhar do que eu. Então vai dando uma olhada, Diogo, para você replicar a receita lá na casa, hein? Obrigado, Pedro. Eu faço a preparação, essa parte de cortar. Ah, você é uma boa ajudante, então, assistente. A não ser que quando ele gosta de fazer surpresa, ele fala, ah, eu não quero que você venha na cozinha, eu quero que você adivinhe, porque ele adora fazer, tipo assim, invenções. Ah, que legal! E aí ele tem que adivinhar quais os ingredientes que estão na receita. Ele é meio artista na cozinha, então. Ele é, ele gosta de fazer umas artes. Dá sempre certo, Diogo? Ah, a Fabiola nunca reclamou, né? Tem que elogiar, né? Você é um cozinheiro intuitivo, então? Ela ficou com medo de perder, ela sempre elogia. Tem que ser assim, se um faz, o outro ajuda, às vezes lava uma loucinha, depois é bom, né, gente? Ó, eu coloquei um pouco de sal e três colheres de azeite. Pra esse PVT que já estava hidratado só com água. Pronto. Três colheres de azeite. Eu coloquei, parece até que é uma quantidade razoável, mas leve em conta que a gente vai colocar a farinha. A farinha de milho é bem sequinha, então eu preciso que esse azeite faça a diferença aqui. Então o que eu estou fazendo aqui é simplesmente temperando essa carne sem levar no fogo. Cebola, alho, chimichu, e se você quiser usar um cheirinho verde, pode. Ah, não tem chimichurra aqui em casa, Teru. Pode usar algum outro da sua hortinha aí. O importante é dar sabor. Agora é o seguinte, eu vou... Deixa eu ver se eu tenho aqui um amassador. Eu acho que eu vou amassar na mão mesmo, sabia? Eu tenho um aqui, mas se você não tiver em casa, você pode usar um garfo. Perfeito, funciona muito bem. Só vou ganhar um pouco de tempo aqui usando esse amassador. E eu vou amassar mais ou menos esse feijão. Eu quero sentir ainda uns grãozinhos, tá? Agora é importante que ele não tenha líquido, que ele esteja só com os grãozinhos. Vocês já experimentaram algum tipo de... Vocês já comeram pelo mundo inteiro, né? Aham. Hambúrguer de feijão, já comeram antes? Nunca. Nunca? Não, estou super curiosa. Tem cara... Eu adoro feijão. Eu também. A gente gosta muito de vervilha, feijão, tudo que são os grãos, assim, né? Grão de bico, a gente valoriza muito. Acho que para a vida, tanto do atleta como das pessoas em geral, isso é muito bom. Então a gente em casa sempre comeu. E hambúrguer também é uma coisa muito gostosa, né? Então, hambúrguer de feijão... Normalmente, a gente que é brasileiro come feijão só ao caldo do feijão, né? Não come ali muito diferente disso. Eu normalmente nunca comi feijão de outra maneira a não ser feijão. A não ser feijão. Mas olha, agora vai estar uma coisa nova no seu cardápio, aquele feijão que sobra, viu, Fabíola? Dá para fazer com feijão preto também, que fica ótimo. A Fabíola sabe fazer um tutu de feijão muito bom. Ah, está saindo. Está saindo aí. Eu nunca comi, mas isso é bom. Quando a gente começou a namorar, eu falei para ele essa história que eu fazia... Eu nem lembro por que eu falei isso. Você queria impressionar, Fabíola. Assume. E aí, depois ele falou assim, essa história do tutu de feijão, hein? Nossa, e eu acreditei. Até ontem. Hoje eu não sei se não é feito. Ó, eu vou fazer tipo de uma farofinha. Eu quero experimentar isso aqui para eu não errar no sal para vocês. Porque o feijão já estava cozido com um pouquinho de tempero. Um pouco mais de sal. Por quê? Porque agora está entrando a farinha. A farinha não tem nada de sal. Mas ela dá crocância. Eu não quero uma massa super dura. Então eu estou mexendo aqui com a colher, por enquanto. Mas olha, está com uma textura de farofa mais molhadinha. Parece um virado, né, gente? Já dá para comer assim, viu? Ó. Tá. Ficou com essa farofinha não muito seca. Eu vou... Preparar uma assadeira com... Ou papel manteiga, ou você pode untar com um pouquinho de óleo aí. Pode usar a mão mesmo. E a gente vai moldar isso aqui em forma de hambúrguer. Agora eu aperto bem. E aí agora é com você. Usa aí a sua... Tem gente que tem aqueles moldadores de hambúrgueres. Pode usar. Eu vou fazer uns pares assim, um arozinho. Vou fazer um rústico aqui. Ó, ele está inteirinho. Vai fazer o tanto de hambúrguer do tamanho que você quiser e vai levar para assar. Vou deixar no forno. Não vou nem preparar mais, porque a gente já preparou alguns aqui. Já estão... Vocês estão sentindo o cheirinho bom? Aham. Está vindo do forno. 20, 25 minutos é o suficiente para que esse hambúrguer fique crocante por fora, macio por dentro e levemente dourado, tostado. O açafrão vai te dar uma força nesse aspecto aí, então não vai precisar de muito, não. Faz diferença se ele está mais alto ou mais fininho ou não? Não, não faz diferença. Faz diferença na hora de morder, né? Quem está com muita fome. Aí é o seguinte, eu vou montar aqui para a gente. Porque tirou do forno, também dá certo, Fabíola, grelhar na frigideira. Se você não tiver afim de fazer no forno, pode grelhar na frigideira que fica bom também. Deixa eu pegar o que está no forno e a gente vai montar uns para a gente degustar. Olha, que lindo. Está lindo mesmo. Está bem tostadinho. Grande. Para aquela fome depois de morrer de nadar, viu, Jô? Olha, aí você pode rechear do jeito que você quiser. Eu esqueci de cortar o tomatinho aqui. Vou cortar o tomate. Três fatias só. E aí você pode usar o molho que você quiser. Creme vegetal. Vou pôr dos dois lados. Alface. Vou tirar essa parte aqui que deixa mais com soninho. O talo do alface é que dá o sono, né, gente? Então eu vou tirar. E eu gosto com bastante alface. Vocês gostam de alface? Sim. Hambúrguer para a gente ter que ter alface e tomate. Ah, adoro também. Fica molhadinho, né? O jogo roubou a minha fala. Coloco o hambúrguer. E para ficar bem bonito, vou colocar um tomatinho aqui. Olha. Combina até mais um pouquinho de creme vegetal aqui, né? Ui. Tem um ketchup ali na mesa que a Arlete preparou aqui na cozinha, feito com beterraba. Está maravilhoso. Já fica a dica aqui para vocês não perderem. Ó. Esse está um hambúrguer de campeão mesmo, gente. Nossa. Vou deixar aqui do ladinho. E monto mais um. E você aí de casa, quero saber o seguinte. Tem alguma paixão? Tem alguma coisa que gosta muito de fazer e está difícil? Vocês viram aqui a história, um pouquinho só da história do Diogo e da Fabiola. E já deu para perceber que na vida deles não foi sempre fácil, não. Teve inspiração dos pais, teve motivação, mas muita disciplina, muito esforço também, né, gente? Ah, é fundamental, senão... Até não tem graça quando as coisas são muito fáceis, né? Exatamente. Às vezes poderia ser um pouquinho mais fácil. Ih, isso eu fiz ao contrário. Mas não é fácil, é. A gente fala que o sonho não pode ser fácil, né? Senão ninguém tem o sonho de ir na padaria, comprar um sonho e voltar, né? Tem que... Às vezes, que nem a Fabiola falou, demora décadas, né, para chegar lá. Então, a gente costuma aí visitar as crianças e perguntar o que cada uma quer ser na vida. Aí, ah, eu quero ser veterinária. E aí, pergunta, mas você sabe quanto tempo você vai demorar para ser veterinária? Você está com oito anos hoje, dez anos. Você vai ser veterinária só daqui quinze anos, né? Então, você vai ter que estar firme até lá. Então, é... Realmente, precisa estar com bastante motivação. É, e hoje em dia, acho que a nossa vida também tudo é muito rápido, né? O WhatsApp, tudo manda mensagem, nananana, tudo é muito instantâneo. A gente tem a pressão, é. Muito instantâneo, ah, a gente não conseguiu, ah, então desisto, não quero mais. E não é assim, né? E o esporte é muito bom nisso, nessa questão desse valor. Persistência. De você persistir. O esporte ensina muito paciência, persistência, porque se não tiver, realmente, não chega lá. Você pega as histórias de, sei lá, 99%, 100% dos atletas. Ninguém conseguiu chegar lá, porque de uma vez, de repente, se tornou um atleta e foi campeão. É muito de... O trajeto é longo, o trajeto é longo. Vamos provar esse hambúrguer, gente? Vamos. Vem pra cá, por favor. Eu já vou servir a Fabíola aqui. Olha, ele ficou maior do que a minha expectativa, então vou pegar garfo e faca pra todos nós. É melhor maior do que menor. E a receita, gente, tá lá no blog. Você que tá chegando agora, que quer fazer essa receita aí em casa, por favor, acessa o blog. Olha, a Fabíola tá aqui. Acesse o blog, pegue essa receita e faz, e arrasa lá em casa, hein? Aí na sua casa. Eu vou pegar. A Fabíola já tá aqui com água na boca. Vocês viram que foi rapidinho, né, gente? Quero mostrar pra você o hambúrguer. Ó, crocante por fora, tá macio por dentro. E delicioso. Hum! E aí, o que vocês acharam? Muito saboroso. Muito gostoso. Não dá pra sentir o feijão direito. Não dá, isso que eu ia falar. Sumiu o feijão carioca daqui. Ele tá só em forma de proteína aqui no Vida e Saúde hoje. Quero agradecer a Fabíola, quero agradecer o Diogo pela participação aqui no programa. E eles voltam falando um pouquinho mais sobre outros projetos que partiram da natação na vida deles. Um grande abraço pra vocês, obrigado por participarem novamente. E a gente se encontra no próximo Vida e Saúde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho